Eu estou ao lado do ministro Márcio Fortes, que é a Autoridade Pública Olímpica e conversa agora com a gente. Bom, ministro, o senhor que tem participado aí de várias reuniões do programa governamental de observadores e também de outros programas, como é que está o desempenho dessas ações? Nós temos funcionários da Autoridade Pública Olímpica, do Governo do Estado, do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Governo Federal, de vários ministérios, de empresas públicas, vários funcionários que aqui vieram para participar desse programa governamental Brasil Unido, com o objetivo de ver o que está sendo feito, o que foi feito em termos de serviços públicos para apoio à realização das Olimpíadas e Paralimpíadas. Nós temos também um outro programa que é com o Comitê Olímpico Internacional e, além disso, temos outro programa com o Comitê Paralímpico Internacional. Inclusive, no momento, eu estou aqui participando de um programa do Paralímpico, que é justamente o Inclusion Summit, que é justamente uma série de seminários sobre acessibilidade, sobre inclusão, e é um programa de três dias. Eu vim aqui e aproveito também e ficarei para a cerimônia de encerramento. Agora, ministro, o que está previsto acontecer? Qual o cronograma? Depois do término das Paralimpíadas, qual vai ser o papel dos observadores? Vai haver algum balanço? Primeiramente, na APO, nós faremos um seminário interno para fazer um balanço do que foi observado, do que foi objeto de interação, porque ninguém veio aprender. Todo mundo veio saber o que está sendo feito. O Brasil, afinal de contas, tem experiência nessa área esportiva. Fizemos grandes eventos, recentemente, o Pan-Americano, os Jogos Mundiais Militares, fazemos campeonato brasileiro com estádios lotados a todo instante, com bons jogos, é claro. Então, nós temos experiência. O pessoal aqui veio ver como é que se fez algo diferente em algum momento. Isso vai desde a recepção no aeroporto, até a questão de segurança, a questão de transporte na cidade, da acessibilidade. São várias matérias, por isso que envolve tanta gente, de vários ministérios, de vários governos, de vários níveis. Agora, depois, em novembro, haverá, sim, uma reunião maior com as autoridades governamentais britânicas para fazer um balanço conosco. E também autoridades do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Paralímpico Internacional com o mesmo objetivo. Saber com o apanhado geral é até uma análise do que foi a Olimpíada e do que foi a Paralimpíada. É esse o objetivo. Agora, ministro, muito se fala em acessibilidade nas Paralimpíadas. Como o Brasil está se preparando? Toda grande cidade tem os seus problemas. Como o Brasil se prepara para receber bem, garantir uma acessibilidade de qualidade para as pessoas com deficiência? A acessibilidade não é só para a Paralimpíada. Para a Olimpíada também, aliás, é muito maior o alcance. Porque nós temos legislação a respeito. A legislação veio de 2004 e temos agora uma legislação recente que se aplica à Copa do Mundo. Então, nós temos uma preocupação em que haja sempre reserva de lugares nos estados, nos prados públicos, para aqueles que são cadeirantes, por exemplo, seus acompanhantes ou então outras pessoas que tenham necessidade de apoio, como, por exemplo, cegos, pessoas com deficiência auditiva. Então, a gama é muito ampla de apoio. Essa preocupação está na legislação e o que nós faremos no Brasil é implementar a legislação adequada, não só na Olimpíada e na Paralimpíada, mas também em termos gerais. É um compromisso que nós temos até em função da atitude pessoal de cada um de nós, do governo, como também em função dos programas governamentais a respeito. Obrigada pela entrevista, ministro. Nós estamos aí percorrendo a meta de chegar em sétimo lugar na classificação geral das Paralimpíadas 2012. De Londres, Ana Gabriela Salles. De Londres, Ana Gabriela Salles.